Aí galera, de novo, ali tava uma muvuca danada, vim pro outro lado, vou tentar filmar aqui pra mostrar pra vocês Ver se dá pra gente poder ver bem as cobras ali, aquelas duas lá, né Sara? É Olha lá, ó, acho que vai dar pra ver bem, ó Aí, ó Quando eu vim a primeira vez não tava vendo essas cobras Agora já tá dando pra ver legal Tá vendo? Tem uma no canto ali da parede também, não sei se vai lá, tô conseguindo ver ela aqui, ó Olha o tamanho da danada Olha só o tamanho dela E tem uma no canto aqui, que o pessoal disse que viu ela comendo um rato, ela tá até meia gorda, ó Agora olha o tamanho dessa cobra E tem outra lá no canto lá também, ó Tem duas aí Na verdade são cinco, olha o tamanho dessa cobra Tem duas no canto e duas Olha o tamanho dessa cobra Como é sua mãe? Mãe Tem duas no canto Olha só o tamanho dessa cobra, rapaz E tem duas Vamos ver de novo aqui, ó Olha lá, aquelas duas Muito bom esse lugar, né? Acabamos de fazer a farra ali, passando a rua nas cobras Agora os museus, eu vou vir amanhã Aí vou filmar cada museu pra vocês, tá? Agora, olha só o tamanho dessa cobra Rapaz, rapaz do céu Essa é a que eu vi que tá tudo enroladinha ali, ela parece que acabou de comer Olha aí, olha essa cobra, mano Olha só o tamanho dessa cobra Olha só o tamanho dessa cobra Muito bom Agora acho que a imagem ficou legal Olha aí, ó 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 Olha aí, ó